Oi pessoal da Colabore, muito obrigada pela oportunidade, foi extremamente enriquecedor ver o quanto de coisas eu desconhecia e o quanto a gente pode explorar o poder realmente que nós temos como povo e como associações para o bem ao próximo. O workshop foi muito válido para desmistificar um pouco essa questão do Advocacy como algo muito complicado e inviável, fora do alcance das pessoas. Essa reunião foi uma reunião de olhos abertos, mudando de vida em visionário. O acesso à informação de como são organizados todos os governos e de que forma que a gente consegue atuar e onde estão as pessoas que a gente precisa sensibilizar. É extremamente enriquecedor, é extremamente didático, a maneira como eles apresentam é extremamente, como eu posso dizer, eficaz. Eu acho que eu saio daqui confiante de que eu sou capaz e vou conseguir fazer com que a gente possa mudar alguma coisa no nosso país em relação à saúde. O trabalho que eles estão fazendo é impressionante porque isso dá poder para os pacientes e dá voz para os pacientes. Então, muito obrigada por mostrar o caminho das pedras para nós e nos colocar à disposição para poder conversar, para poder trocar mais pés. E nos dá essa luz que sai de bola. Maravilhoso! Maravilha! Maravilha! Obrigado.